Os tempos mudaram e as pessoas tiveram que se adaptar. Proteção agora é o que todo mundo mais deseja. E esta não é uma conquista de cada um. É algo que só alcançamos juntos. No Cicobi, nossa missão é oferecer mais do que um seguro de vida. É proteger cada um dos nossos cooperados. Proteger o que tem mais valor na vida. As pessoas. Obrigado.